Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Sra. Legitp補itura de Estado, permitam-me duas ou três notas. Não está fora de questão, naturalmente, que as boas intenções e a preocupação legítima que é Sra. Ministra, que é Sra. Legitp補itura de Estado têm quanto à questão da RTP. E percebo, porque Sra. Ministra tem duas funções, é acionista da RTP, representa o Estado como acionista, mas também tem que ter, digamos, a visão do todo. Mas aquilo que nós esperávamos mais deste plano de ação, para além, digamos, de uma medida que aparece unicamente e que não se prevê, que não tem qualquer justificação, porque é que vai acontecer, que é a supressão da publicidade, aquilo que nós gostaríamos de ver no plano de ação, que para mim não é um plano de ação, é um sumário executivo, era que houvesse um planeamento daquilo que eram as ações no tempo e também quais eram as formas de financiamento. E ao longo desta audição, infelizmente o Sr. Ministro não foi capaz de dizer nada, a não ser que estava preocupado, modernização, recursos, e disse bem, é preciso a modernização tecnológica, o que nós gostaríamos de ver no plano de ação é assim, vamos rever, vamos modernizar os estudos no Porto, vamos modernizar os estudos em Lisboa, vamos fazer um trabalho consequente de aumentar, digamos, o papel da língua portuguesa como um ativo cultural na RTP África ou na RDP Internacional? Não. Aquilo que nos parece é que este tema da televisão é uma espécie de uma caixa negra, em que não se diz nada. E o Sr. Ministro teve aqui uma oportunidade, que aprendeu, de poder dizer claramente aos seus deputados, portanto, nesta casa, qual era de facto a sua intenção, qual foi de facto o trabalho que foi feito, e das auscultações que fez, não fez de facto àqueles que pensam as questões da televisão há muitos anos, essa não fez, o Conselho Geral de Independente não fez, são pessoas de facto há muitos anos, não fez auscultações, disseram-nos que não foram auscultados, portanto, eles estiveram aqui em audições. Portanto, o que eu gostaria de perguntar claramente é, quais são as metas, quais são os meios financeiros que está a prever para os próximos anos, para os próximos 4 anos, o que é que o Governo quer fazer, quais são as metas, o que é que pretende fazer relativamente àquilo que é a modernização, àquilo que é a expansão ou a melhoria das qualidades da produção audiovisual, portanto, em Portugal. Muito obrigado. Obrigado.